Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Atualização do Terra Classic, LUNK V23 para vir com total interoperabilidade do Cosmos. A próxima atualização do Terra Classic para trazer um grande impulso à rede LUNK com a interoperabilidade do Cosmos. Em um tweet na sexta-feira, o desenvolvedor do LUNK, Raider, divulgou que a atualização do Terra Classic V23 tornaria a rede totalmente interoperável com outras cadeias Cosmos, pois contém a atualização Cosvas. Notavelmente, o Cosvas é uma biblioteca que contém códigos padrão para contratos de construção. Somente após o lançamento do TR V23 contendo a atualização do Cosvas, o Terra Classic se tornará totalmente interoperável com outros blockchains baseados em Cosmos, escreveu Raider. Vale a pena mencionar que os detalhes da atualização V23 vazaram pela primeira vez em agosto, mostrando uma estrutura aproximada do que a atualização cobrirá, de autoria da equipe de desenvolvimento principal composta por Edward Kim e Tobias Enderson, também conhecido como Zaradar. A previsão é que seja lançado em dezembro. Notavelmente, a rede Terra Classic era originalmente uma rede Cosmos. No entanto, a Interblock Chain Communication, IBC, que permitiu que as cadeias Cosmos interagissem, foi desativada durante o colapso do ecossistema Terra para evitar perdas temporárias. Vale ressaltar que os Terra Rebels já estão trabalhando para reativar o protocolo IBC e contaram com a ajuda do renomado desenvolvedor do Cosmos Jacob Gadikia. Notavelmente, o desenvolvedor principal do Lung, Edward Kim, observou há mais de uma semana que os membros da comunidade podem esperar um aumento significativo no número de projetos construídos na rede como resultado. Vale a pena notar que a atualização V22 lançada no final de agosto reintroduziu o staking e levou a um aumento de US$ 1 bilhão no valor de mercado e ao bugurim em torno das propostas de queima. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!